A aeromodelo pastinha é bom para iniciar nos motores a combustão? Quais são as configurações necessárias para se fazer 3D com um aeromodelo? Estas e outras perguntas enviadas por vocês eu vou responder neste vídeo aqui o nosso Perguntas e Respostas número 8. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo É Assim. E antes de começar, eu queria pedir para vocês deixarem aqui embaixo as perguntas que serão respondidas no vídeo de número 9. É assim que eu faço. Vocês deixam a pergunta neste vídeo aqui, não vale outro vídeo, tá? Se você deixar em qualquer outro vídeo que o canal postou, ela não vai ser selecionada para o Perguntas 9. Tem que estar escrito aqui embaixo. Deixe a sua pergunta que se ela for pertinente, se couber, como eu já vou explicar alguns conceitos que eu uso para selecionar as perguntas, então se ela couber nisso, ela vai ser selecionada por Perguntas de número 9 que será postada no mês que vem. Lembrando que este nosso quadro aqui no canal é mensal. Então vamos lá que eu quero explicar para vocês como eu faço para selecionar a pergunta. Primeira coisa, tem que ser uma pergunta geral, uma pergunta que valha para mais de uma pessoa. Então se você perguntar sobre o parafuso do avião tal que você tem, que já saiu de linha, não vou responder esse tipo de pergunta. Eu preciso de perguntas que possam ser a dúvida de mais pessoas aqui no canal. Então é isso, tem que ser abrangente, como por exemplo as perguntas de hoje. Como eu faço para regular um rádio para voar 3D ou para setar um avião para voar 3D? Eu tenho certeza que muitos de vocês têm essa dúvida. Então este é o primeiro critério que eu uso para selecionar as perguntas. E o segundo critério, que é, eu diria assim, mais óbvio, esse quadro chama perguntas e respostas. Se não houver uma pergunta, não tem como eu dar uma resposta. Então eu preciso que vocês enviem perguntas objetivas. Não adianta enviar, mostra como monta um jato. Mostra, fala sobre categoria tal. Isso não é uma pergunta, gente. Pergunta termina com ponto de exclamação. Então este é o segundo critério que eu uso para selecionar as perguntas. Tem que ser uma pergunta com uma resposta objetiva e que dê tempo de eu responder num vídeo com várias outras perguntas, né? Não pode ser algo de extrema complexibilidade, porque aí precisaria de um vídeo ou até mesmo uma série de vídeos. E o segundo é que a resposta valha para mais de uma pessoa, não seja uma resposta só para você, e sim para todo mundo que assiste o canal. Então, depois desses conselhos aí, para que a sua pergunta seja selecionada, vamos então à pergunta de número 1. Ela nos foi enviada pelo JF Gameplay. Marcelão, fala sobre quais as configurações que tem que fazer no aero para o voo acrobático 3D. Isso varia muito, tá? Eu não sei o seu nome, né? Deve ser JF, deve ter alguma coisa a ver. Então, JF. Vou te chamar de JF, tá? Então, JF. Na verdade, tem algumas coisas que você precisa arrumar no seu avião para que ele voe 3D. Primeiro, e a mais óbvia, ele precisa ter capacidade de voo 3D. Então, de nada adianta você pegar um treinador e querer fazer slat com ele, ou pegar um planador e querer fazer slat com ele. Não vai dar certo. Tem que ser um avião 3D. Aí, o segundo ponto, ele precisa ter potência. Então, precisa ter um pouquinho de potência de sobra, senão as suas acrobacias irão ficar limitadas. Estes requisitos sendo cumpridos, nós já vamos realmente para a parte de ajuste. Primeira coisa, avião 3D precisa ter um pouquinho de peso de cauda. Então, para você capotar e o avião girar, para você conseguir manter a cauda baixa do avião sem muita dificuldade, precisa ter um pouquinho de peso de cauda. Quanto isso? Tem que testar. Não sei te falar o número, não sei o tamanho do seu avião, eu não sei nada. Então, ajustou o CG, vai jogando um pouquinho o CG para trás. Seja deslocando o equipamento, ou simplesmente colocando o chumbo lá na cauda, perto da bequilha, que também vai dar certo. Fora isso, não tem muito segredo para se voar 3D. É regular. Dual-rate exponencial. Dual-rate. O seu avião precisa ter bastante comando para realizar as manobras. Só que ele não pode ter tanto comando que ele mais atrapalha você do que ajuda. Então, às vezes, todo o comando do seu avião não é interessante. Vou te dar um exemplo. De novo falando de slat. Você quer fazer slat, quer ficar fazendo roll com o nariz do avião alto, girando o avião assim. Se você tiver muito comando de aileron, pode ser que quando você dá batente de aileron para o lado, eu faço isso porque eu faço slat para a esquerda. Eu não sei fazer slat para a direita, ainda estou aprendendo. Quando você dá batente, o seu avião rola muito rápido e você não consegue comandar. Então, nesse caso, eu diria, diminui um pouco o comando de aileron para que facilite o seu aprendizado e para que facilite as suas acrobacias. E o segundo ponto é realmente o exponencial. Então, assim, o seu avião precisa ter todo o comando quando você precisa, porém, o centro do stick não pode ser tão bravo. Ele não precisa ser tão sensível assim. Então, você vai lá e põe um pouquinho de exponencial, apenas lembrando que no Futaba é negativo, no Spectrum é positivo, no JR também é positivo e nas outras marcas, eu não sei dizer, Graupner, por exemplo, fugiu da minha cabeça agora, que eu programei pouco, Graupner até hoje. Então, você deixa o centro do stick menos sensível e isso facilita principalmente quando você está voando reto e nivelado. Então, basicamente, é isso, é extremamente simples, você não precisa de um baita avião para fazer 3D. Agora, para fazer um 3D extremamente top de linha, igual o que se existe hoje em campeonatos mundiais, aí já é outro papo. Aí precisa ser tanto o piloto muito bom quanto o avião muito bom. Mas, no geral, qualquer Shock Flyer faz 3D. E vamos agora a nossa segunda pergunta do nosso vídeo de hoje. Foi enviada pelo Carlos Augusto. Olá, Marcelo. Parabéns pelo canal e pelo conteúdo bem feito no mesmo. O que você me diz sobre a aeromodelo pastinha para começar no combustão? Resposta curta. É barato. Certo? É barato. Você quer um avião para cair, para não quebrar, para você destruir o avião e ele continuar voando. Pastinha é a solução. Entendeu? Mas, é um avião limitado. Lembra? Às vezes, nem tudo que é barato é bom. Nós temos vários fabricantes no Brasil, fabricantes que eu realmente não sei o nome, mas esse avião se popularizou bastante. Eu diria que temos pelo menos aí três ou cinco fabricantes de pastinha que é aquele aeromodelo feito com material de pasta escolar. Sabe aquelas pastas que você põe folha dentro? Então, é aquele material lá que se utiliza e eu já vi gente até fazendo assim em casa mesmo e não comprando esse tipo de aeromodelo pronto. A vantagem é o que eu disse, ele é barato. Mas, se nós continuarmos aí olhando pelo menos o que eu prezo como um aeromodelo bom, um aeromodelo de performance, a gente já começa a perder um pouquinho. Porque, primeiro, até onde eu sei, eu nunca tive um pastinha, ele é mais pesado do que os outros aviões. Então, assim, você quer um avião para você voar ele fácil, só que, né, aí você cai e não quebra, só que o voo dele é mais difícil. Você consegue entender? O voo é mais difícil e talvez por isso que você caia tanto. Se você tivesse um aeromodelo levinho, que tivesse uma performance melhor, talvez você não caísse tanto. Você já parou para pensar, para realmente colocar isso na balança? Então, o peso dele é um pouquinho maior. Segundo, ele é muito mole. O que eu já vi de aileron dando flutter, inclusive, eu já expliquei em outras perguntas, neste que está aparecendo aqui em cima, o que é flutter? É quando o comando começa a bater. Então, assim, às vezes a lincagem que vem não é muito boa, o aileron ali é todo realmente muito mole, o profundor mole, sem estrutura nenhuma e isso acaba ocasionando flutter. Então, assim, você vai pagar barato, mas o avião é um pouquinho mais pesado e a estrutura dele não é tão rígida. Ponto. Se você acha que você vai começar no combustão e derrubar muito, vai nele. Mas aprenda uma coisa, ser combustão ou ser elétrico não influencia tanto, o voo em si é igual, o pouso é igual, lógico, desconsiderando tamanhos diferentes de avião. Você tem que comparar coisas iguais, então se a gente pegar um treinador e fizer ele elétrico, pegar um treinador e fizer combustão, os dois são iguais. O que muda? Você tem que saber operar um motor a combustão. Então você precisa saber abastecer, mas no elétrico teria o equivalente que é carregar, né? Você tem que saber como liga, você tem que saber como regula principalmente, porque a regulagem é o ponto central e é isso que vai definir se você consegue voar um aeromodelo combustão ou não. O motor mal regulado vai ficar morrendo toda hora. Então, já que você perguntou, Carlos, essa realmente é a minha opinião sobre o Pastinha. É um avião barato que você vai derrubar várias vezes, não vai quebrar, mas que carrega vários outros problemas embutidos por ser feito com material barato. E vamos a nossa terceira pergunta, deste vídeo. Ela nos foi enviada pelo Maurício Ferreira. Olá, Marcelo, tudo bem? Meu nome é Maurício. Parabéns pelos vídeos e pelo conteúdo do seu canal. Sou de Fraiburgo, Santa Catarina. Eu imagino que seja Friburgo, pelo menos a cidade que eu conheço de lá é Friburgo, Santa Catarina. Montei meu primeiro aéreo a combustão, um calmato com motor Glow. Minha dúvida, cada vez que ligo o motor, noto que tem bastante bolha na mangueira de entrada do carburador. Já troquei todas as mangueiras e testei a vedação do tanque e não resolvi o problema. Há mais algum fator que provoque este problema? Então vamos lá, Maurício, como eu sempre gosto de fazer aqui, é falar alguns parâmetros antes de eu começar a explicação. Primeira coisa, se essas bolhas não estão influenciando o funcionamento do seu motor, ok, é muito difícil você livrar todas as bolhas dentro de uma linha de combustível. Se está atrapalhando o funcionamento do seu motor, vá atrás de solucionar o problema. Não está? Pega o seu avião, vai para a pista e vai se divertir. Geralmente a bolha vai até a agulha, depois da agulha ele dá uma acertada e já não vai mais tanta bolha. Até ali é bem normal. Então vamos lá, você já trocou mangueira e verificou a vedação do tanque. A bolha nada mais é do que ar onde deveria ter apenas combustível. E você já parou para pensar que quando o seu tanque está no avião ele fica vibrando? Ou seja, o seu combustível está misturando com o ar a todo tempo. E quando o pescador puxa o seu combustível lá de baixo, provavelmente um pouco desse ar que está ali misturado também vai ser puxado. Ou seja, a vibração do tanque pode influenciar muito. Tente colocar alguma espuma, alguma coisa assim. Se bem que no meu aeromodelo usa gasolina eu não utilizo nem espuma nem nada. Eles são fixados diretamente. Mas eu lembro do tempo que eu voava a Glow que já faz alguns anos e era muito comum se colocar espuma. Então, com vibração já lembre-se também de olhar o balanceamento das suas hélices. E um segundo ponto que você mesmo já fez, já foi a primeira, provavelmente a primeira opção que você já foi atrás, que é dar uma olhada tanto nas mangueiras quanto a vedação do tanque que da mesma maneira podem ocasionar essas bolhas. Principalmente furo na mangueira. Então, se a sua mangueira estiver furada provavelmente vai ter bolha na sua linha. Lembrando também das conexões. Se você estiver usando aqueles tanques que vai a borracha que você aperta com o parafuso e tem alguns tubinhos de latão, verifique se aquela borracha não tem vazamento, verifique a integridade dos tubinhos de latão, se a mangueira conecta bem no tubinho de latão, verifique tudo isso. Basicamente é isso, olhar se o tanque está vedado, como você já fez também, e acolchoar o tanque e balancear a hélice. Não tem muito mais a se fazer, tá? Eu imagino que só com isso você resolva o problema. Espero, depois você manda a sua resposta aqui embaixo se isso realmente solucionou o seu problema. E vamos à nossa quarta pergunta e última do vídeo de hoje. ela nos foi enviada pelo Gabigol Oficial. Um aeromodelo pode gerar vórtice Felipe aqui. Então, ela foi enviada na verdade pelo Felipe. Felipe, tudo o que acontece num avião real acontece num aeromodelo. Um avião real gera turbulência para quem vem atrás? Gera vórtice para quem vem atrás? Sim. Um aeromodelo mesma coisa. Por que talvez você não sinta? Porque um aeromodelo ele é muito menor e voa bem mais devagar do que uma aeronave real. O vórtice que ele gera é menor mas do resto tudo que vale para um vale para outro. As leis da física são as mesmas para tudo. Desde um aviãozinho de papel desse tamanho até um A380 que é um dos maiores aviões do mundo. Certo? Então a aeromodelo também gera vórtice e se você soltar alguma fumaça você vai ver principalmente na ponta de asa o vórtice sendo ali gerado. Mate essa curiosidade. Vou ir com fumaça ou alguém passa soltando fumaça passe atrás com o avião e você vai perceber isso. Então essas foram as nossas quatro perguntas do vídeo de hoje. Se você tem alguma pergunta para nos enviar escreva aqui nos comentários porque é daqui que eu vou retirar todas as perguntas para o vídeo de número 9 que será postado no mês que vem. Porque aeromodelismo é assim!